Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, só vai bater minha porta aqui, deixa eu fechar. Tava organizando as roupinhas ali que eu comprei pra Alice. Ai, acabei perdendo um negócio aqui que eu tava, que eu tinha que pôr ali nas coisas que eu vou levar na viagem. Eu não sei o que eu fiz com o negócio. A festa de aniversário que eu vou, ela... A minha amiga pediu, assim, quem tivesse vestido de princesa pra ir vestido de princesa. Só quem tivesse, não era obrigada e não. Porque, achei, porque vai ser de princesa. E aí eu comprei, como o da Alice tava muito velho, eu comprei um da Aurora, igual ela queria, achei com preço bom. Só que, assim, tem que fazer uns ajustes no corpo, sabe? Porque, assim, eu comprei um número maior pra ela, porque o que era pequenininha, tava... Não dava lá pra... Lá não dava pra experimentar. Eu achei melhor comprar um maior. Então eu vou ter que fazer uns ajustezinho na hora com os alfinetes, porque ficou assim, sabe? Muito assim, ó. Quase mostrando os peitinhos dela. E aí eu tô levando também a agulha e linha, que se precisar, a gente dá uns pontinhos lá. O que tinha pra arrumar no vestido, eu já arrumei. Então é mais aquilo mesmo, assim, que tem que arrumar no corpo, né? Então, é uma fantasia, assim, bem simplesinha, sabe? Não são daquelas boas, não. Bem simples mesmo, só pra ir nessa festinha. Mas já comprei antes, né? Comprei o mês passado. Pra gente não ficar também sobrecarregando os gastos, tudo num mês só. Eu tenho umas roupinhas aqui onde eu passei roupa e tem umas roupinhas aqui que ficaram pra trás, que eu não guardei. Então já vou providenciar isso agora também, pra poder guardar essa tapa. A cozinha eu dei um duro, mas com relação à coisa de casa, eu fiquei mais tranquila. E é por isso que a casa tá uma bagunça agora. Eu tô conversando com vocês e tô ajeitando as coisas. Eu tô levando aqui com a mão só. Casa coisa pro seu lugar. E a da Alice tava lá no meu quarto. A Alice tá acordando de novo, indo pro meu quarto, gente. Aff, aí tem dia que eu venho e volto, durmo com ela no quarto dela. Mas tem dia que aí ela fica lá mesmo. Amanhece lá. Tá difícil. Na sala eu tenho um gavetão aqui no rack, onde eu ponho as coisas de cozinha. Mas eu tô quase colocando isso aqui pra guardar brinquedo de novo. Era de guardar brinquedo. Olha tanto que ele é. Quer dizer, não era de guardar brinquedo, mas teve uma época que eu fiz ele de guardar brinquedo. Mas a Alice era muito pequenininha e às vezes ela punha muito peso, sabe? Ela ia mexendo os brinquedos, punha muito peso na gaveta, acabou estragando. Aí o Fred arrumou. Falei, não, aqui não é um lugar bom pra guardar brinquedo. Mas agora eu acho que ela cresceu, já dá pra pôr. Porque o que que aconteceu? Eu tinha tirado os brinquedos dela tudo daqui, sabe? Tudo. Falei, não, Alice, o brinquedo é no seu quarto. Aí eu deixava, claro, ela trazer pra cá, mas aí juntava, punha lá de novo. Aí ela começou a não brincar tanto mais. Ela começou a ficar enjoada, começou a ficar pedindo pra gente dar atenção, brincar com ela, aquelas coisas. Aí eu falei, ah, não tem jeito, os brinquedos têm que ficar aqui. Quando os brinquedos ficam aqui, ela se entrete mais, sabe? Bem mais. Não que ela não peça também pra gente brincar com ela, mas ela entrete bem mais. Então eu vou ter que dar uma organizada e trazer esses brinquedos pra cá de novo. Porque é melhor, às vezes, a nossa casa não estar nos trinques, mas a gente tá mais tranquilo e a criança brincando mais, do que as coisas tudo lá no quarto, tudo igual a gente quer. E às vezes a criança não... Porque assim, o quarto dela não tem televisão, né? Ela até brinca lá, às vezes ela... Ontem, por exemplo, ela fechou a porta e ficou lá brincando um tempão, mas... É claro que onde tem televisão, né, a criança fica mais, né? Porque às vezes a televisão é uma companhia pra ela. É isso, gente, olha a bagunça, gente. A Alice brincou ontem com esse banco imobiliário. E eu fui deixando, sabe? Porque pelo menos ela tava entretendo e tal. Então eu vou dar um duro aqui agora. Mas antes de começar a arrumar a casa, eu vou ter que editar o vídeo que eu gravei pra vocês, pôr no canal, tudo certinho, tá? Então eu vou sentar aqui, vou fazer isso e vai ficar essa bagunça. Não tem jeito não, né? Eu trabalho em casa, mas eu trabalho, né? Às vezes eu tenho que deixar o serviço da casa pra depois, pra poder conseguir colocar aí os vídeos em dia pra vocês. Porque ao invés de procurar um trabalho fora, eu resolvi me dedicar mais ao canal, né? E, sei lá, uma hora pode ser que ele dê certo, né? Quer dizer, já tá dando certo, né? Mas uma hora pode ser que realmente substitua pra mim financeiramente um serviço fora de casa. E aí seria tudo de bom, porque eu adoro ficar em casa, eu adoro gravar vídeo, eu adoro esse contato com vocês. E, ao mesmo tempo, eu teria aí minha, digamos, minha independência financeira, né? Então vamos lá, vamos lá, devagarzinho a gente chega lá, né? Tudo na vida tem que ter paciência, persistência e saber esperar, né? Bom, pessoal, como vocês viram, ontem eu estava bem resfriada, mas, graças a Deus, hoje eu tô bem melhor. Foi, não sei, acho que foi uma crise alérgica passageira, talvez por causa da fumaça que tava aqui. Então, hoje é sexta-feira, eu tô dando uma organizada na casa também, dentro dos meus limites. Eu vou receber visita hoje, né? Uma amiga minha de Rondonópolis vai dar uma passadinha aqui. E aí eu vou dar uma organizada na casa. Organizada mesmo que eu daria, tá? Independente disso, mas, claro, que a gente sempre quer que a casa esteja pelo menos mais apresentável quando vai chegar alguém, né? Então, tô dando uma organizada aí nas minhas papeladas, que eu ainda não organizei elas no lugar certo. fica em cima, passando um paninho mesmo, só por cima mesmo. Não estou, sabe, fazendo aquela limpeza da superfície, não. É só passando um paninho mesmo. E vou ver o que dá pra ajeitar aqui e vou compartilhando com vocês. Bom dia! Aqui, pessoal, a hortelã e a cipolinha, mas tô com medo do eu mexer. Aí eu tô aqui meio de butuca olhando ela. Eu tenho que organizar essa varanda, ela tá muito suja, eu tenho que limpar a mesa, as plantinhas ficavam lá, porque eu tinha medo dela mexer, né? Agora eu coloquei aqui, vamos ver. Ali eu coloquei pedrinhas, ó, porque se ela tirar, pelo menos é pedrinha. Agora aqui é terra, né? Então se ela mexer... Uma vez eu coloquei, ela mexeu, ficou toda suja. E ela tá aqui, de plantão, né, Lua? Vem pra dentro, vem. E aí aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. Louça limpa, que não tinha espaço, que eu tinha que limpar a pia, pus pra cá. Aqui é feijão, que tá descongelando. Aqui é peito de frango, que tá descongelando. Eu vou ver se eu faço nuggets hoje. Aqui é frigideira limpa, que tem que pôr aqui, né, que eu já lavei. Ah, e aqui é coisa limpa, que eu fui colocando ali pra poder lavar a pia. Já lavei a pia, tá bem limpinha. Lavei tudo, né, pra gente fazer o almoço com a pia limpinha. Aqui tá bagunçado, mas tá tudo limpo. Só aqui que tem refeições. Esse aqui é pão de queijo que o Fred fez, ó, de manhã. Aí a mesa, vocês viram que eu limpei, já coloquei a toalha, porque facilita, né? Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. E vou dar uma ajeitada na casa, tá? Uma ajeitadinha. Hoje eu vou receber visita. Amiga muito, muito especial de Rondonópolis. E eu vou recebê-la aqui hoje. Hoje ela veio aqui pra Chapada, ela tá na Chapada, né? E aí o marido dela tem uma reunião agora aqui em Cuiabá. Hoje à tarde, aí no período que ele ficar lá, né, reunião de trabalho, ela vem pra cá pra gente tomar um cafezinho. Eu tô muito feliz. Uma amiga muito querida. Eu, engraçado, eu fiz amizades nas cidades que eu morei aqui no Mato Grosso, mas aqui em Cuiabá mesmo eu não tenho, assim, amizade mesmo. Eu tenho amizade no condomínio, né? Mas é aquela amizade assim, você desce, encontra, conversa, marca alguma coisa, mas lá embaixo, mas não é aquela amizade, assim, de vir na casa, tomar café, que também é tão bom quanto, tá? Não tô dizendo que uma é melhor do que a outra. Até porque como a gente é muito vizinho e a gente fica criando situações pra poder descer com as crianças, o que a gente menos quer é ficar se enfiando em apartamento aqui, né, gente? Se for pra gente se encontrar, pras crianças brincarem, a gente sempre dá preferência pra se encontrar lá embaixo, porque tem área de lazer, tem área pras crianças se divertir, correr. Então, assim, não são porque... não é que elas são menos especiais, mas é porque é um outro estilo, né? A gente busca descer com as crianças, enquanto as crianças brincam, a gente conversa, a gente confraterniza, né? Então, é outra realidade. Agora, lá não, nas outras cidades que eu morei, era diferente. A gente... eu não morava em condomínio, normalmente, pra gente se encontrar, a gente marcava um café na casa de um, um café na casa de outro, a gente ia numa pizzaria, né? Então, a gente precisava criar um momento, assim, pra estar junto. E aqui não. Aqui a gente só avisa, assim, ai, vamos descer? Vamos? Vamos levar as crianças pra brincar? Vamos e vamos. Porque as crianças ficam loucas pra descer, loucas pra sair do apartamento, então não faz muito sentido. Mas, então, essas são as amizades que eu tenho aqui em Cuiabá, é mais do condomínio. E a das outras, não. Das outras, eu fiz amizades que duram até hoje, graças a Deus. Que bom, né? Muito bom. Vou começar colocando aqui os temperinhos que eu vou usar, tá? Eu vou pôr um pouquinho de alecrim. Eu quase não uso alecrim, então eu não tenho nem potinho pra ele. Tá aqui ainda. É, porque eu uso muito pouco. Eu vou pôr um pouquinho de páprica defumada, que eu tenho gostado bastante. Um pouquinho de gengibre. Um pouquinho de curry. Páprica picante. Eu vou colocar também um pouquinho de orégano. Sal. Eu vou colocar também, gente, açafrão. Que é bastante saudável, né? Então, eu vou pôr aqui. Um pouquinho de chimichurri. Agora eu vou colocar uma colherzinha de azeite. Só pra molhar um pouco isso aqui, pra ele melhor entrar no frango. Azeite ou óleo. O óleo que você usa mesmo. Fez uma pastinha, tá vendo? Aí depois a gente ajusta o sal. Aqui eu tenho alho picado e cebola picado. Eu vou botar tudo. Agora a gente vai passar essa pastinha nos peitos de frango. Que já estão aqui, ó. Tá? Eu cortei eles mais finos, assim, porque eu vou processar, né? Não sei se eu vou fazer tudo. Vai depender. Eu quero fazer bastante. Bom, pessoal, a minha intenção era de mostrar todo o procedimento aí dos nuggets que eu estou fazendo. Se deu certo, se não deu. Mostrar o resultado pra vocês. Mas, o que que acontece? Se o vídeo ficar muito longo, eu tô um pouco atrasada, porque eu viajei. Eu não vou conseguir colocar hoje no canal. Então, eu vou terminar por aqui. Vou colocar no título que eu só temperei o frango pra fazer os nuggets, tá? E no próximo vlog de rotina, eu começo exatamente aí onde eu parei. Porém, claro, vou voltar um pouquinho, assim, de forma bem rápida, esse procedimento do tempero, tá? E vou mostrar também, pessoal, esse molhinho aqui que eu fiz, que foi uma delícia. Que dá pra pôr na salada, dá pra colocar nos nuggets, qualquer empanadinho. E dá também pra passar no pão, sanduíche, panqueca. As crianças amaram e vou mostrar pra vocês como que eu fiz também tudinho no próximo vlog, tá bom? Então, pessoal, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!